Música Olá, eu sou o Gustavo Jusson e eu sou o Gustavo. Somos alunos da Física do Unicimos. Queremos hoje apresentar alguns experimentos sobre espelhos pulanos. Música Bom, começo então apresentando o periscópio. O periscópio é um equipamento utilizado principalmente nos submarinos para poder chegar para fora dos mesmos. Uma réplica pode ser facilmente montada com um cano e dois espelhos associados. Comprovando que a luz se propaga em linha aberta. Música Complementando, agora vou apresentar a associação de espelhos. Dois espelhos associados formam mais ou menos imagens dependendo do âmbito formado entre eles. Música 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 There's no turning back The world's bonita Your destination Your destination The world's bonita